Festas e Eventos TV Um oferecimento de Espacio Bianco Noivas Com consultoria de moda noiva Suzy Ramos 3028-3486 Coleções com design exclusivo seguindo as tendências da moda Valorizam sempre a qualidade e o bom gosto Com vocês, a Design Semi Joias A cada ano que passa, os acessórios ganham cada vez mais espaço Nos nossos armários Eles deixaram de ser simples adornos femininos Para ser peça de destaque Antenada a essa evolução, a empresária Elis Da Design Semi Joias Fina A cada coleção arrasa Interpreta muito bem o sonho da mulher campograndense Essa coleção, as pedras e as pérolas Ganham destaque em peças poderosas Contrapondo com a delicadeza das peças Que estão enfeitando o pescoço da moçada Vamos conhecer? Silvia, você é uma mulher muito bonita, né? Toda sensual, muito poderosa Que tipo de acessório você compra aqui na Design? Eu gosto muito dos acessórios grandes Que são mais despojados, né? Eu acho que você pode brincar com eles Uma roupa básica, um jeans Você põe um colar grande Um brinco um pouco pequeno Pode abusar também um pouco das pulseiras Eu acho que você pode brincar um pouco com os acessórios maiores, né? E você vem sempre aqui na Design Você costuma comprar também os seus presentes Como que é essa relação tua com a loja? Eu sou uma cliente fiel da Design, né? Eu venho todos os dias aqui Porque os meus filhos estudam aqui ao lado, né? E aí eu venho, compro os presentes para minhas amigas Agora é final de ano, amigo secreto, né? Também é uma opção de presente Porque aqui tem muitas variedades Para todos os estilos Então aqui também é uma opção boa para presente Bom, eu sou louca por semi-joia Eu gosto da semi-joia Porque ela tem a beleza da joia A semeira ser uma joia E um preço bem melhor do que uma joia Quer dizer, se a gente eventualmente sofre um assalto Não fica desesperada Porque perdeu uma peça muito cara E tem a mesma beleza Hoje em dia a qualidade das semi-joias São excelentes Quer dizer, tem durabilidade Tem beleza Eu adoro E você usa o dia todo Ou tem só um momento? Não, eu uso o dia todo Eu acordo e amanhã já começo a não enfeitar O dia que eu sair sem brinco Sem anel, sem colar Não sou eu Eu estou doente Eu gosto muito E claro que eu não vou carregar De manhã Eu coloco peças mais suaves Mais básicas Mas à noite a gente gosta de um brilho Uma peça mais Tem a mais presença Que é o que não falta aqui, né? Elis, você é uma das pioneiras Em acessórios finos Aqui em Campo Grande, né? Como surgiu a design? Ela surgiu do desejo De transformar sonho em realidade A nossa loja é uma homenagem A todas as mulheres sensíveis Delicadas, guerreiras E que fazem a vida acontecer Quais são as tendências dessa estação? A tendência, ela vem assim Uma gama de tons alaranjados Ela está indo para o cítrico E o nude, o off-white Ou seja, uma gama muito variada Com peças mais arrojadas O ouro veio forte nessa tendência Também, além do glamour Das peças mais sofisticadas Mais elaboradas, maiores Aí vem uma linha De uns pequenos mimos Delicados Que está roubando também Um pouquinho dessa cena Da estação Isso tem muito a ver também Com a mídia, né? A novela está mostrando Esse tipo de acessório Exato A mídia tem influenciado bastante No nosso mercado, né? É uma parceira muito boa Da Design Semi Joias Com certeza Dá umas dicas pra gente Pra esta estação Olha, se você for numa festa Aposte nos brincos super poderosos Cristais multicoloridos Você pode ousar à vontade Brinco numa produção É muito importante E o programa fica 24 horas no ar Continua o nosso site E você fica sabendo De tudo o que acontece Agradeço a visita Lembrando que a nossa hospedagem Transmissão é garantida Pela Top Internet Soluções Empresariais Festas e Eventos TV Há 7 anos Você e todo mundo vê